Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de The Sims 4 Vida Universitária E o que que tá acontecendo aqui? Por que que tá tudo azul? Por que que a gente não começou jogando? Márcio, mas quem é o sim principal? Como que a gente vai estudar na universidade se a gente ainda nem finalizou outra série? Então, foi que eu resolvi. Cês vão ficar olhando pra tela azul um pouquinho enquanto eu falo É, vocês tiveram várias ideias maravilhosas na questão lá da Freya, do namorado da Freya, tudo mais, pra universidade Mas eu vi um comentário isolado, e esse comentário isolado, eu só vi ele, mas com certeza, talvez, né Outras pessoas podem ter comentado a mesma coisa falando sobre Márcio E a Aurora? Gente, e a Aurora? Sério, a Aurora já é pra tá um pouquinho mais velha do que a Freya, né Porque a Aurora tinha mais ou menos uns 3 anos quando a Freya nasceu, 2, 3 anos Então, é, a Aurora seria uma adolescente quase jovem adulta se eu viesse pra ilha agora, né Aí eu pensei, vou lá dar uma olhada Então, nossa sim, que vai ir para a universidade, é a Aurora Eu pensei que ia pegar bem assim no rosto dela, mas não deu muito certo, não Gente, a Aurora, filha da Sol, se você não lembra, então, estamos aqui na vila de Yuma, tá E ela é uma super, super, super jardineira, é, não sei Ela cuida do jardim assim como a Sol, tá, ela ama fazer isso E ela é essa adolescente aqui, gente, ó, que já tá quase jovem adulta Então, quando eu vim pra ilha, deixa eu contar pra vocês Eu tô usando esse save só pra construir, tá Eu tenho vários saves de série que eu tô usando só pra construir O tempo foi passando de verdade, então, o que que aconteceu? Com o MC Comment Center, eles foram vivendo a vida deles, vários cresceram Inclusive, a Kanda tá passando ali atrás, já grande, né Se vocês lembram de Vida na Ilha, vocês vão saber quem é ela Então, eu cheguei aqui, ela era uma criança Eu tive que crescer ela pra adolescente já, quase Porque tem um, também no MC Comment Center Dá pra gente fazer como se ela já fosse quase uma jovem adulta Dá pra gente escolher a quantidade de dias Então, ela já está aqui, ó, tá tudo ok com ela Ah, que isso, gente, esse é o Sheila, tá É o filho mais novo da Megan, que eu acho que tá velha, tá velhinha Deixa eu mostrar o pessoal pra vocês, no episódio de hoje Vai ser só um aquecimento, aquecimento pela universidade Experimente um pouco de... Gente, não era pra eu ter falado isso Tá, deixa ele se maquiar, qual é o problema? Deixa ele se maquiar também Então, primeira, a primeira pessoa que eu vou apresentar vai ser a Aurora Tá, gente? Daqui ela, ó E eu não mudei nada, nada Por incrível que pareça, essa é a filha da Sol Com o... Como é o nome dele, gente? Eu já esqueci, socorro Com o... Loário Loário, que é a loja, tá? Daqui ela, ó, adolescente E esse cabelo é conteúdo personalizado Ela era uma criança, quando eu cresci ela Ela ficou com o cabelo bem curtinho, igual o da Kiki Né? Se eu contar pra vocês o que foi o que aconteceu com a Kiki Já, já eu mostro Então, eu mudei, só mudei esse cabelo mesmo Em algumas roupas, tá? Porque ela vai pra outro lugar e tudo mais Agora, as mortes Caiu a Desana Tucana Sim, gente, a Desana morreu Está aqui É... A lápide... Não é lápide, gente Está aqui a urna dela, tá? E... Deixa eu ver quem mais O Sokanon morreu Está aqui, ó A urna Tem mais pessoas mortas por aqui? Com certeza, gente Aconteceu muita coisa Aconteceu muita coisa Tá? Kiki Sim, gente Kiki morreu Kiki areia azul Ela morreu Não sei porquê Eu cheguei aqui Já estava Essa lápide aqui Então, não sei o que pode ter acontecido com ela Não sei mesmo Acho que é só esses mesmos, gente Que a gente não viu No restante São todos idosos, ó A Sol Super idosinha Deixa eu ver aqui Mais o Luário Pai da Aurora Idoso também A Megan Tá idosa A casa dela Tá caindo os pedaços Como sempre caiu Né? O Pathy Está idoso, gente, ó Tá aqui ele, ó Né? E o Sheila Eu não sei se eu Se eu percebi isso Isso na série Quando a gente estava gravando Há meses atrás Mas ele, gente Ele é um tritão também Ele é um tritão Tá aqui, ó Deixa ele vir pra água Vocês vão ver direitinho É pelo outro lado Sheila Mas também, né? Por aí Tu não tem acesso Não? Permitir acesso a Sheila Venha pra cá Vem pra cá Então Eu achei isso bem legal Agora vamos para as aberturas As habilidades Da Aurora Já já eu volto aqui pro Sheila, tá, gente? As habilidades dela, ó Como ela é filha da Sol A Sol tipo treinou ela Pra ela Seguir O amor A paixão da Sol Que é a jardinagem Então Ela tá quase no nível 6 De jardinagem Ela tem nível 2 de pesca Nível 3 de pesquisa E debate Porque ela foi fazer Eu não lembro o que ela foi fazer, gente Aí começou a ganhar habilidade Não sei se ela foi pra frente do espelho Automaticamente Não sei E ginástica Porque ela nada muito Né? Ela é uma filha da ilha Tá, é a Kanda Ah, deixa eu dar uma olhadinha nos outros também, né? Kanda Ó, gente A Petúnia A Petúnia também está Ó Grande Mas eles estão todos tomando banho, né? E a Kanda De luto De luto Alguém morreu Alguém morreu Não lembro quem foi Elas são de luto aqui Tá aqui nossa ressuscitada Enfim Se eu passar aqui o tempo todinho relembrando A gente vai sair daqui nunca Né? Então tá Vamos pro computador Vamos pro computador Ela tá tensa Porque o vulcão quis entrar em erupção aí, né? Então vamos vir pra cá Outra coisa que eu imaginei Foi que a Aurora Tipo, se revoltou É... Mãe, não quero mais ficar na ilha Eu quero estudar Eu quero ir pra universidade Já cansei Das escolas Daqui de perto Eu quero conhecer pessoas novas Então, ela tá até com dois trajes Falando nisso, né? Ela tá com traje da ilha Tá com traje também Da universidade Então, era só ter usado O telefone, né, gente? Vamos pesquisar primeiro as bolsas, né? Bolsas Analisar pacote de informação Não, já sei Né? Pedir conselho de e-mail Orientador Pronto Vamos pedir um conselho pra um orientador Que ele vai poder dizer direitinho Quais bolsas a gente vai poder usar, né? Que a gente vai poder conseguir Porque nós precisamos de dinheiro Aqui na ilha tem 23.579 Eu quero levar no máximo Em seis, sete mil só Quero que ela tenha dificuldade Sim A Aurora tem a melhor chance De receber essas bolsas, ó Residente de Sulane, 250 O Grande, Ar Livre Os Sims com boas habilidades de pesca Jardinagem Outras atividades mais 200, né? E a Atlética de 450 Então, gente É isso A gente vai conseguir três bolsas Então, tá Vamos candidatar-se a bolsa, né? Bolsas Vamos candidatar-se A todas essas bolsas Eu quero todas Todas as três Eu espero que eu consiga Isso vai demorar Ai, não dá pra Conseguir as três juntas, não? Verão de Ar Livre Qual é? Ah, gente A Atlética é 450 Né? Então, vou fazer as candidatas nessa E vamos ver se vai dar pra ela Se candidatar em outra Né? Se der pra se candidatar nas três Se candidatar nas três Pronto Já consegui uma A longa vida de Megan Ross Está chegando ao fim Agora eu vou A hora de mostrar as coisas de ordem Ai, meu Deus do céu Ela ficou concentrada, tá? Concentrada aqui Então, vamos lá Vamos ver se dá pra se candidatar nessa Vamos Eu espero que dê, gente Eu espero de verdade Pronto Essa aqui já apareceu A bolsa já foi aplicada O Grande Ar Livre Aí, agora vamos de novo Aqui em Bolsas Que ainda tem a terceira opção Legal Dá pra se candidatar nas três Eu acho que a gente vai conseguir A gente é uma É uma pessoa legal, né? Deixa eu dar uma olhadinha nos traços dela também, gente Pronto Residência em Sulânia Ai, meu Deus Espero que consiga Dar uma olhada nos traços dela Cadê, gente? Onde que veio os traços mesmo? Já esqueci É porque eu estou emocionado, sabe, gente? Estou um pouquinho emocionado Tá? Olha Ela está bem ruimzinha aqui Em controle emocional Responsabilidade Educação Tudo mais E ela vai envelhecer em dois dias, ó Ela é solitária Bondosa E uma aprendiz rápida Ok Eu acho que isso é o suficiente, né? Já podemos nos candidatar à universidade? Será? Ou tem que esperar, gente? Porque se for esperar, né? Ela já não pode se candidatar Nenhuma bolsa Verificar candidaturas à bolsa A gente vai ter que esperar Passar o tempo, né? Então, gente Eu acho que eu vou passar o tempo aqui rapidinho Vocês fiquem aí, tá? Que daqui a pouco eu volto Pra ver se a gente ganhou Essas bolsas ou não Pra depois a gente se candidatar Eu acho que é melhor a gente se candidatar logo, gente A universidade, sabia? Por quê? Você já tem uma noção, mais ou menos Qual é o curso dela Pelo menos eu tenho, né? Ela vai querer fazer ciências biológicas Porque ela gosta de planta, entendeu? Ela gosta de planta Ela gosta, sei lá, do ar livre A bolsa dela também inclui A jardinagem, a pesca e tudo mais Então eu acho bem legal Deixa eu ver Ainda tá pendente Tudo pendente Tudo pendente Então, gente Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, tá? Eu vou esperar o tempo passar Não vou me candidatar agora, não Eu sou muito confuso Eu não sei o que fazer primeiro Vou me candidatar, gente Vou me candidatar Porque eu lembrei que se as bolsas forem aceitas Elas já são inclusas Lá na hora, né? Mesmo assim Se não der tempo A gente ser aceito Com a bolsa O que a gente vai poder fazer? Bora, minha filha Pra hoje, tá? A gente vai poder solicitar a bolsa Lá na hora Lá dentro Quando a gente já estiver matriculado na universidade Tá bom Então, acho que não vai ter problema algum nisso, não Bora Aurora Aurora que aloha Pronto, gente O pedido de matrícula de Aurora na universidade está a caminho Agora a universidade vai avaliar o pedido E enviar a resposta nos próximos dias A Aurora também pode conferir o status de seu pedido A qualquer momento em um computador Aqui, automaticamente, ela já ficou tensa Ó Aguardando a aprovação na universidade Tá tensa, mas não para de tirar foto, né? A tensão de esperar os resultados da candidatura à universidade É de enlouquecer Todo o futuro dela depende dessa carta de aceitação Então, vai durar mais ou menos três dias essa ansiedade dela Meu pai eterno Então, vou ter que passar o tempo aqui, né? Pra gente iniciar logo Eu sei que hoje ia ser só um esquenta-esquenta, né? Vamos vender isso aqui tudo? Vamos, Aurora Vamos vender isso tudo Eu acho que é só isso mesmo A gente devia levar algumas mudinhas, né? Será que vai dar pra plantar lá? Eu também não sei se a gente vai pra um alojamento Ou é melhor uma casinha Alojamento, né? Uma experiência aí diferente Vamos fazer isso Bom, tem aquela fraternidade masculina que eu fiz A gente pode usar como feminina Não sei Então, vou esperar os comentários de vocês, eu acho Vamos ver como é que vai desenrolar aqui Vamos ver como é que vai ser aqui Olha, gente, o Kalel É o Kalel? É Kalel velho, velho, velho Todos velhinhos, gente Todo, todo, ó Teve uns que não se desenvolveram muito Assim, não casaram nem nada Como o professor aqui de informática Que ele já é adulto, Kai Né? Alane também, com certeza, já é adulto Ó, ih, gente Virou adulta mesmo Tá dormindo sentada Porque eles estão cansados Olha o outro aqui Então, Sheila Vamos jogar um pouquinho Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho Repare esse aqui Vem limpar esse aqui Né? A tua irmã tá com muito sono No quarto dela Eu lembro que é aqui em cima Tá? Ó Então, venha dormir aqui Tem um bebê aqui De quem é esse bebê, gente? Cecília Areia Azul Gente, de quem é esse bebê? Socorro Cecília Areia Azul Ela é alguma coisa Tá carinha Né? Areia Azul Então tá, espera aí Deixa eu dar uma olhada aqui Na árvore genealógica dela Ela é filha do Kai Com a Kiki Pode uma coisa dessa, gente? Ela é filha do Kai Com a Kiki Que já morreu Então tá aqui a criança Que provavelmente também Não sei, né? Seja uma vampira Será? Não, não é, gente Gente, eu não sabia Que o Kai tinha filho Não sabia Vocês lembram? Tô lembrado, não Bom, gente Amanheceu o dia E eu tava vivendo aqui normalmente A Petúnia cresceu Então deixa eu escolher o traço dela E eu acho que a Megan morreu Sim, gente A Megan morreu E já apareceu automaticamente Aqui com o Fantasma E safe tá tão bugado Que sinceramente A Kanda cresceu também E... Deixa eu ver o que mais Que falta acontecer aqui, gente Não sei O que falta acontecer Por que a Megan Entrou no núcleo familiar? Ai, gente Não sei Sinceramente, ó Ela tá aqui no núcleo familiar Por quê? Ok, gente Eu vou dar uma olhadinha aqui Porque já faz muito tempo A diretora tá... Ai, ela não foi pra escola Eu cancelei a escola dela Ela não recebeu ainda Resposta de nada Sabe? Candidatura de bolsa Status da faculdade Deixa eu ver Bom, gente Concedidas, olha Ai, que saca Ela só conseguiu uma Residente Sulani A de Atlético Ela não conseguiu De jeito nenhum Não conseguiu Então vamos ver aqui O status da candidatura Da universidade Nossa Por que a gente não conseguiu? Olha Chegou as contas 10.413 Senhor Jesus Senhor O pedido ainda está sendo processado Tente novamente mais tarde Ok Aurora Aurora Vem aqui Tá E paga as contas Vamos ver quanto vai sobrar de dinheiro Dependendo, né A gente vai Paga as contas E leva o resto Não, gente Levar o resto também é muito cruel, né Deixar eles aqui sem recurso algum A gente não pode fazer isso Ela não foi pra escola E nem o Sheila Eu nem percebi, gente Ó Ir pra escola de ensino médio Tá triste que a mãe dele morreu, né, gente Pagou Paga, querido Não dá Por que? Por que você não consegue pagar As suas contas? Tá, gente Sobrou 14.786 Não vamos levar isso tudo, não Vamos levar uns 6.000, né Por aí Vamos levar isso pra universidade Gente, tá acontecendo Assim Eu nem sei o que dizer pra vocês Nem sei o que dizer Porque tá tudo acontecendo Só porque eu vim jogar aqui E gravar pra vocês Esse tantinho de tempo, né Mandei a Aurora pra escola Pra ela aproveitar os últimos minutos aí De aula E o pai dela morre enquanto isso Ela nem em casa vai tá Pra ver o pai dela morrendo Aqui Do lado Onde a Kiki morreu, né Então São coisas que acontecem muito No The Sims Então Não sei o que a gente vai poder fazer, não Corre, Aurora Corre Vai lá ver teu pai Vai Que os últimos instantes dele Pronto A Aurora chegou Ah, gente Ah Que pena É, gente Eu acho que ela tá mais chateada Do que triste, né Porque nenhum buffzinho De triste, de luto Nem nada tem aqui, ó Nada, nada Agora sim Foi só falar de novo Pronto, gente Ele se foi Ele se foi E acabou, gente Acabou pra ele Agora só Você só tem a sua mãe Então eu sugiro Que vocês duas Tirem uma foto juntas Eu não sei se vocês vão ter clima pra isso, né Mas Eu queria que vocês duas tirassem uma foto Que é pra levar Pra universidade Pra gente colocar na sua escrivaninha, né Inclusive tem algumas fotos ali Que eu vou levar A gente coloca lá E pronto, ó Acabou de morrer o pai E as duas morrendo de felicidade aqui Tá, desculpa Eu não queria falar assim com você, né Então Tirar logo as cinco Né, cinco fotinhos Pronto Aleluia Já é terça-feira Agora que a gente conseguiu Aleluia Universidade de Britechester Universidade de Foxbury Nós conseguimos Diplomas distintos Em biologia Aqui em Foxbury Gente Mas eu não sei como que é isso Como que funciona distinto Eu falei uma coisa na review Vocês falaram que era outra Não sei Então tá Eu vou ficar em Britechester mesmo Tá, inclusive Já até coloquei a república lá Até coloquei a fraternidade lá Então vou ficar por lá mesmo Tá, gente Ela não foi feito nenhum programa De graduação de instituição Ela pode desenvolver Mais suas habilidades Candidata a esses programas Bom Ela já tinha muito assim De pesca E também de De jardinagem Por isso que ela foi aceita aqui Na biologia Vamos ficar aqui Em Britechester Agora é na hora No ato da matrícula, né gente É Então vou fazer o seguinte Antes da gente se matricular Eu quero colocar aqui no inventário dela Que inclusive está cheio De plantas e peixes E tudo mais Umas fotinhos Ela roubar aqui Ela já tem com a mãe dela aqui Vamos pegar uma fotinha aqui Dos pais dela, né gente Ai meu Deus Que fofo Vamos levar pra casa dela Tá aí a mãe dela Tem uma dela pequenininha aqui, ó Não sei se tem mais espalhado pela casa Não sei Eu acho que não tem, gente Nem aqui, ó Tem ela aqui brincando Na areia, ó Não Vamos levar essa aqui Levar essa Tá Só Tem aqui dos pais dela Não Só, né Deixa só essas aí mesmo Porque ela já tem uma Então tá Vamos se matricular Matricular-se da universidade Vamos usar a nossa bolsa Né Vamos se despedir aqui Mamãe, tô indo Sério Eu sei que eu sou A herdeira Eu tenho que cuidar daqui da ilha Mas Eu quero outras coisas A partir de agora Eu quero ser Da ciências biológicas Vamos dar uma olhada também Nos cursos, né Que abrange as ciências biológicas Bom Tá aqui Foxbury E Brightchester Oh Eu troquei Brightchester Foxbury Brightchester E deixa eu só dar uma olhada aqui Em Foxbury Se muda alguma coisa Né A distinção Mas não dá, gente Eu já coloquei Tá aqui A biologia A graduação de extinção Bióloga marinha É a mesma coisa Né Eu acho que é exatamente O que eu falei na review, gente Ó Não é pós-graduação, não Enfim Vamos ficar aqui mesmo Tá Biologia Ó Bióloga marinha Botânica Fisiculturista E médica A gente vai poder escolher Uma dessas coisas Eu acho que a cara dela É mais bióloga marinha Né Então vamos ficar aqui Eu acho que perfeito Perfeito mesmo Como eu já joguei Eu já sei como que é O perfeito seria duas aulas E uma eletiva Mas eu não acho uma aqui Que É Como que eu posso dizer pra vocês Vai melhorar as habilidades Dela Sabe Ó Visualizando o bem-estar Segredo da guitarra Cru Temperatura na culinária Colheita de plantas Para herbalismo Tá aí Perfeito Então Duas aulas aqui É Obrigatórias E uma aula eletiva Opcional Se eu colocar três aulas Ou quatro Eu já não vou conseguir Dar conta A gente não vai aproveitar nada A não ser estudar 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 Sempre Então tá Vamos ver quanto que fica Ai meu Deus Bom Em casa não Fora do campus não Alojamento da universidade Sim gente Mas eu coloquei um alojamento Eu já coloquei o alojamento Por que que não foi? Mas é esse aqui gente Aqui É porque tá outra coisa Depois eu mudo o lote Tá? E vamos ver quanto que dá Menos 250 Bolsa forreca Viu? Pagar com dinheiro da família Grupo Sim Vamos pagar com dinheiro Vocês querem empréstimo Pelo menos esse aqui Vamos pagar com dinheiro da família Né? Então ok Mil pelo semestre Muito maravilhoso Só vai você Tá? E vamos passar os seis mil Que eu falei Pra ela Pronto Seis mil eles ficaram com oito Tchau gente Tchau sol Tchau todos vocês Vamos pra universidade Por que que não dá? Pronto Selecionei Por que que não dá? Bom gente Não tá dando Porque a família é grande demais Né? Então não tá dando pra prosseguir Porque senão a outra família Volta toda desestruturada Então o que que eu vou fazer? Como ela já tá praticamente Matriculada Eu vou salvar ela E vou colocar ela Através de outra família Eu acho que vai ser melhor Finalmente conseguimos Nos mudar gente Sério Finalmente Eu tava já pra ficar louco Mas conseguimos E viemos aqui pra nossa fraternidade Que ela no vídeo é masculina Mas aqui não tem isso Não tem absolutamente nada disso Aqui é a nossa casa Tá? Então coloquei agora Por estar ativado ali O modo construção Deixa eu mostrar pra vocês Se vocês não viram O vídeo de construção Tá no outro canal Tá? Que é no canal de construção Eu vou mostrar aqui Pra vocês Ó Essa aqui é a entrada Tá? Aqui uma salinha Ó Pra vocês curtirem Aqui é tipo um bar Onde faz festas Também E aqui estudo Tá? Apenas estudo Ainda não sei como é que vai ser a aurora Aqui nessa universidade Gente Não sei Ó Aqui a mesa de jantar Aqui estudo Ela já veio Ó Tem muita coisa pra fazer Então ela não vai perder tempo não Ela já veio aqui cuidar E aqui é a cozinha Lá em cima A gente vai procurar um quartinho pra ela Tá? Como eu fiz pensando em Sei lá Masculino E tal A gente vai ter que ajeitar um quarto aqui pra ela Né? Os colegas dela ainda não chegaram E a... Ela vai ter que dividir o quarto com alguém Então eu vou atribuir Deixa eu ver um quarto assim Completo Depois a gente dá o nosso jeitinho Né? Depois a gente dá o nosso jeito aqui Coloca algumas coisas dela aqui Como eu quero com o Frigobar Vai ter que ser um desse lado aqui Ó Pronto Pode ser aqui Tá? Os quartos Eu sei que é o mais feio Mas a gente vai dar o nosso jeito Então ela vai ficar com essa cama verde Aqui pro canto Próximo ao banheiro Atribuir cama à Aurora Ó Já tem a Meilane Vai no... Opo Tá Que é a amiga dela E eu queria substituir esses sins Com os sins de vocês, gente Mas eu tentei Procurei uma forma Eu acho que não tem como Tá? Senão vocês iam mandar os sins Eu ia colocar aqui no lugar Se tiver alguma forma Né? De fazer isso Me digam Que eu posso ver Vocês mandam sim Vou colocando sins aqui dentro Substituindo os colegas de quarto aqui Né? E tal Se quer pra gente ter uma interação aí maior Porque essa vai ser a primeira vez Que eu não vou pedir sim pra vocês E não teve a historinha no começo Nem nada disso A primeira vez mesmo Então tá Eu acho que era só isso mesmo Deixa eu só dar uma olhada Quando vai ter a aula Daqui a 21 horas 19 Pronto Em 19 horas Ela tem essa aula aqui Que é a colheita de plantas Para herbalismo Tá bom? Que é de 8 às 9h25 Então Próximo episódio Vai ter essa aula E eu espero que vocês tenham gostado Espero realmente que vocês tenham gostado Dessa recapitulação Lá da ilha Lá da vila de uma Tá? E se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Não perca mais Nenhum vídeo Vamos acompanhar aqui Tá? O desafio da Supremo Eu vou trazer ainda Tá gente? Eu não parei não Por favor Não pensei nisso E Até o próximo vídeo